A gente foi campeão da Guarda do Brasil, vice-brasileiro por dois pontos. Dois pontos por causa do Adriano, empenador. É, por causa do Bassolz. Olha aí, ó. Porrinha. Último jogo do primeiro turno, Vasco e Flamengo, engenhal. Escolheu o Bassolz para apitar o primeiro clássico. Bernardo parou na frente do Léo Moura, pedalou. Quando o Léo Moura foi dar o bote, o Bernardo tirou o Léo Moura, pau na canela do Bernardo. Não deu pênalti. Aí tu imagina, depois do jogo, foi 0x0. Ah, representação, manda ofício para a CBF. Último jogo do campeonato, Flamengo e Vasco. Aí foi lá a comissão de arbitragem. Quem é o juiz do segundo jogo? Bassolz. Bassolz. Cara, tu bota qualquer um, apitar menos ele, né? É uma coisa assim, óbvia. Diego Souza arrasta, entra na área, vai finalizar o Williams. Puxa a camisa dele assim, mas puxa a camisa. Diego Souza vai para trás, dá um petelequinho, acho que o Felipe pega a bola. Aí, ah, o juiz estava encoberto. Capa do extra no outro dia. Tá o Bassolz com a pita assim, ó. Olhando para o lance, ninguém na frente dele. E aí, a gente empatou de novo, perdeu o camarada por dois pontos. Se tem VAR naquele ano, com certeza. E aí, fala, ah, mas é choro. Tem erros e erros. Tem erros que é interpretação. Tem erros que tinha título, né? Mas, cara, um puxão de camisa dentro da área, não tem como não ser pênalti.